2018 está no fim e este é o último Novas Séries de 2018. A verdade é que não deu tempo para eu colocar tudo em dia nesse fim de ano, mas não se preocupe, eu dei uma bela adiantada e em janeiro eu mato tudo. Vão sair as novas séries de setembro, outubro, novembro e dezembro. Faltavam onze, agora faltam quatro. O próximo vídeo deve ser o Prêmio Rabugento 2018, a retrospectiva com os melhores e piores momentos do ano, e o primeiro vídeo de 2019 deve ser os filmes para assistir em 2019 com a lista dos principais filmes que vão entrar em Catars no ano que vem. Se inscreva, me siga no Instagram, arroba Nerd Rabugento, e se prepare, pois 2019 vai ser um ano diferente aqui no canal e vale lembrar que no primeiro comentário tem uma pesquisa muito importante, se você ainda não respondeu, responda. É rapidinho, não dói nada e é de graça. O Nerd Rabugento não dá dica ruim e lá vamos nós com o último Novas Séries de 2018. Eu nem sei se eu deveria comentar sobre Random Acts of Flyness, já que não é exatamente uma série, é mais um show de variedades que funciona como uma resposta aos programas de televisão padrão e sem cérebro que parecem cada dia mais normais. É um apanhado de vinhetas e pequenos quadros interconectados criados e produzidos por um bando de artistas interessantes. Uma mistura de documentário, clipes musicais, animação e episódios surreais. Random Acts of Flyness é um experimento visual e intelectual com uma pegada lacradora que me ganhou e eu não consegui parar de ver. Funciona como uma crítica e faz um esclarecimento, realmente me fez parar para pensar em algumas coisas. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai se propor a entender, nem todo mundo vai ter a mente aberta para absorver a mensagem. Mas vale a experiência, ou se vale. Uma fábula moderna e encantadora que se passa em Long Beach, na Califórnia, sobre Dud, um ex-surfista que desde a morte do pai perdeu a casa, o trabalho, mas não perdeu o otimismo. Sem querer ele encontra o anel de uma fraternidade decadente, um clube secreto não tão secreto assim, e ele descobre que tudo que ele precisa é pedir para fazer parte dessa fraternidade. Lodge 49 é uma surpresa no meio de uma televisão tão cheia das mesmas propostas. É triste, poética e gratificante uma das melhores séries que estão no ar hoje em dia. Assista. Um psicólogo decide trabalhar dando consultas online via Skype. É uma comédia que abraça as novas tecnologias e que as usa de maneira inteligente, como narrativa. A grande piada está justamente em como a vida moderna está tornando tudo rápido, superficial e curiosamente desconectado. Hangs Up é meio exagerado e tem um texto bastante crítico, e a gente sabe que quanto mais próximo da realidade, ou mais engraçado ou mais incômodo, de acordo com a experiência de cada um de nós. Um astro do hip hop se aposenta e passa a ficar em casa para cuidar dos seus filhos, o que dá a sua esposa a chance de mergulhar na sua própria carreira. Uma das piores coisas que eu assisti em 2018. Parece série ruim dos anos 80, não existe química entre os atores, não tem um texto engraçado, assista só se você quer se irritar. Uma comédia com uma vingança pessoal sobre Patty, uma garota ignorada e subestimada por todos por ser gorda. Depois de ser atacada por um mendigo ela emagrece e se une a Bob, um advogado cuja verdadeira paixão é treinar garotas para concursos de beleza. Bobagem que até começa divertida, mas que se perde muito rapidamente e se torna confusa e difícil de assistir. Muita gente criticou a série, pois era sobre uma gordinha que não se aceitava e quis emagrecer para entrar em concursos de beleza, mas a mensagem da série não tem nada a ver com isso. O problema da garota não é com a gordura, é com a família. Eu vi a primeira temporada completa, mas não sei se eu indico. Dois policiais australianos estão prestes a se casar quando são atacados por um tubarão. O casal sobrevive, mas o cara perde a perna e o relacionamento dos dois acaba. Alguns anos depois eles se juntam para caçar um serial killer, que aparentemente está caçando esses dois também. O maior problema é que em vez dos dois se preocuparem com a trama principal parece que eles estão preocupados em salvar o relacionamento perdido. Bem ruim. Nova animação de Matt Groening, criador dos Simpsons, desencanto é antes de tudo um experimento. Acompanhamos as desventuras da jovem e rebelde princesa Bean, seu companheiro elfo e seu demônio pessoal Lucy, pelo reino medieval chamado Terra dos Sonhos. É meio fora da casinha e experimenta bastante, o que é positivo neste mundo de lançamentos que são sempre a mesma coisa com roupagem diferente. Pode ser que não agrade todo mundo, eu mesmo não sei se achei tudo isso, mas eu assisti a toda a primeira temporada e eu vou continuar a assistir assim que sair a segunda. Eu vi em inglês e não gosto de assistir a nada dublado, mas quem viu dublado disse que adaptaram piadas e memes da internet na dublagem brasileira. Ou seja, desfiguraram a obra original para fazer gracinha. June é uma garota reprimida pelo pai que decide fugir com o namorado Henry, sem saber que essa fuga vai jogá-la numa jornada de autodescoberta que vai destruir toda sua inocência. Os Inocentes é uma série de suspense e ficção científica que dá uma primeira impressão meio confusa, com o roteiro carregado e uma direção exagerada que pode atrapalhar na interpretação mais profunda do enredo pelo público adolescente, o principal alvo da série. Até para os mais acostumados com conteúdo profundo é difícil entender direito o que está acontecendo. David Rudd é um ex-soldado que lutou no Oriente Médio que impede que uma mulher bomba exploda no trem que ele estava com os filhos. Por conta desse ato ele é convidado para ser guarda-costas da Secretária de Estado da Inglaterra, uma política conservadora e com opiniões controversas. A ideia principal do enredo é colocar tensão na relação entre os dois por conta das suas opiniões e visões diferentes do mundo, enquanto Rudd precisa lidar com seus problemas pessoais. É uma boa série, com personagens bem desenvolvidos e com uma ótima interpretação de Richard Madsen, o Rob Starke de Game of Thrones no papel principal. Uma série inteligente, capaz de manter o espectador ligado querendo saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Comédia mexicana sobre uma família rica, que é dona de uma conceituada floricultura e que decide comemorar um aniversário nessa floricultura, mas aí as coisas começam a acontecer depois que a amante do marido se mata no meio da festa. Engraçado como todo conteúdo mexicano, e latino em geral, é fortemente influenciado pelas novelas mexicanas. The House of Flowers não é muito diferente, é tipo uma novela, mas curtinha. Minissérie com três episódios com histórias independentes sobre pessoas envolvidas com crimes, pequenos ou não. Uma batedora de carteiras e seu relacionamento com a oficial da condicional. Uma mãe solteira e seu filho de onze anos que precisam testemunhar contra um assassino. E uma garota que precisa se decidir se faz justiça com as próprias mãos ou não. São boas histórias, simples, bem contadas, apresentadas por três jovens e promissores diretores. Minissérie boa de ver e honesta. Um assassinato misterioso acontece em uma mineradora de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos e nós acompanhamos a narrativa através de uma nota de um dólar que vai passando de personagem para personagem. A ideia não é ruim, mas a execução não ajuda muito. As tramas internas são meio confusas e tudo acontece lentamente, e as coisas demoram muito para encontrar um ritmo. É capaz que você morra de tédio antes que o enredo engrene. Minissérie indiana de terror em três episódios que eu desconfio fortemente que era para ser um filme que os produtores decidiram separar em três atos e vender para a Netflix como se fosse uma série. Num país sob controle do exército, uma policial acaba entregando o pai subversivo para as autoridades e depois é enviada para um centro de interrogatório militar. Enquanto resolve seus problemas pessoais com os outros soldados, ela desconfia que tem algo mais com eles no lugar, e coisas estranhas passam a acontecer. Uma ótima trama de terror que mistura paranoia e medo com o lance de escolhas pessoais e o preço que a personagem principal paga por elas. Produzido pela Plumhouse, o estúdio que fez Sobrenatural, e corra, assista. Uma detetive volta ao trabalho depois da morte do marido e acaba envolvido em uma trama depois que o corpo de uma jovem é descoberto no canteiro de uma grande construção imobiliária. Série policial finlandesa que envolve a tal investigação e o drama pessoal da personagem. Assistir a uma série finlandesa pode ser interessante pelos cenários, mas a história é mais ou menos aquela que a gente está acostumado a ver em séries americanas ou inglesas. Jack Ryan é um promissor analista da CIA que descobre um padrão estranho em uma série de transferências bancárias de um grupo terrorista e é enviado para o campo para ajudar a descobrir o que está acontecendo. O maior problema aqui é que a série não é baseada diretamente em nenhum dos 21 livros de Tom Clancy, e isso pode ser um problema. O enredo é bastante genérico e poderia ser qualquer personagem no papel principal não faria a menor diferença. Temos aqui um caso curioso. É a maior série da Amazon Prime Video que ninguém viu, quase ninguém veio comentar sobre ela comigo. Uma agência secreta colombiana decide infiltrar vários agentes no crime organizado para descobrir se um antigo narcotraficante realmente retornou ao país depois de dado como morto. Se fosse falado em português poderia facilmente ser uma série da Globo, mas como é em espanhol, e se passa na Colômbia, é da Netflix. Animação da Netflix sobre os policiais da delegacia de polícia da cidade de Paradise. Eles são péssimos policiais, um pior que o outro, nem parece que são policiais. E o personagem principal é o jovem recruta que deu dois tiros nas bolas do pai, que agora é o chefe da polícia. Além de tudo, ele também é filho da prefeita da cidade. Não é ruim, mas também não é boa. Parece uma tentativa mal sucedida de repetir o humor de Family Guy. Gosta dos séries do mês? Então se inscreva no canal e seja membro do Clube dos Rabugentos. Os membros do Clube são os meus patrões e a ajuda deles é essencial para manter o canal funcionando e com vídeos em dia. Clica no botão que está aí embaixo do vídeo. Custa R$7,99 mais barato que assinar a Amazon Prime Video.